Ai que saudade de poder te ver, a moto é bom que te quero do meu lado Lembra essas borras de fuder com você, na brisa do mar fumando aquele baseado Mole na gata, sorriso lindo, a moto é bom, eu tô te observando Você no baile, é outro nível, mas mete mala, fica ignorando Por isso eu peguei a visão, e tive que mandar só pra ela Por isso eu peguei a visão, e tive que mandar só pra ela Por quê? Não quis se enrover, eu quero saber Fingi tudo pra chamar atenção em você, não quer nem saber, eu vou te dizer Hoje eu tô no pique de fuder, fuder com você, fuder com você Hoje eu tô no pique de fuder, fuder com você, fuder com você Hoje eu tô no pique de fuder Fuder com você, fuder com você, hoje eu tô no pique de fuder É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Ai que saudade de poder te ver, a moto é bom, que te quero do meu lado Lembra essas boas de fuder com você, na brisa do mar fumando aquele baseado Mole na gata, sorriso lindo, a moto é bom, eu tô te observando Você no baile, é outro nível, mas bate mala, fica ignorando Por isso eu peguei a visão, e tive que mandar só pra ela Por isso eu peguei a visão, e tive que mandar só pra ela Por quê? Não quis se enrover, eu quero saber Fingi tudo pra chamar atenção em você, não quer nem saber, eu vou te dizer Hoje eu tô no pique de fuder Fuder com você, fuder com você Hoje eu tô no pique de fuder Fuder com você, fuder com você Hoje eu tô no pique de fuder